Cido, agradeço a Deus, ao pastor Vanderlei, pelo convite, eu estava ansioso para essa hora, para estar aqui, somos amigos, agora não falamos nem por telefone, muito pouco, pouco mesmo, quase nada, mas quero dizer que, dizer que considero ele, não preciso, né? Tenho essa atitude de falar mais, esquio de pé aqui, fala alguma coisa? Amém! Você, consideração, agradeço pela recepção, recepção que já tivemos, e a gente sente esse calor fraterno, essa amizade, obrigado pelo carinho, a família do pastor Vanderlei, a igreja, muito obrigado a todos vocês, Agradeço também os irmãos que vieram comigo, não me deixaram só, graças a Deus, viemos em três carros, veio comigo o irmão Osmar, o irmão Nelly, a irmã Ginecí, fica de pé, por favor, e veio o outro carro, o irmão Sidney, sua esposa a irmã Lídia, a irmã Zilma, a irmã Adria e a pequena Eloá, por favor, e no outro veio o irmão Jonas, e a irmã Cátia e o pequeno Samuel, estão ali, o irmão Jonas é de Acno, administradora ali, na igreja de Naviraí, o irmão Nelly é de Acno, canta, e também é administradora da igreja de Naviraí, nova esperança, nova esperança, isso, obrigado, nova esperança no Paraguai, não é na Viraí, é na Viraí, nova esperança, obrigado, pode se assentar, eu estou feliz, sinto mais honrado, encorajado, né, de terem eles conosco, representando aqui, os irmãos ali, o povo que está, como vocês, vocês, remando, lutando, por um objetivo, por um objetivo, que é alcançar os céus, já conheci alguns irmãos, outros, passei a conhecer, né, o pastor Oswaldo, há 22, 23 anos, ele não pode não lembrar, né, mas nós nos apertamos as mãos, não sei se ele lembra, prazer, Deus te abençoe, então, a gente se sente muito honrado, e eu vejo vocês cantar, me dá vontade de cantar também, dá vontade de cantar também, né, é a influência, atmosfera que contagia, né, e a gente acaba, vou remedar vocês, pode, dá o maior pra mim, o hino conhecido, A escritura que vamos usar está em Colossenses, capítulo 3, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, Colossenses 3, versículo 14 e 15, Colossenses 3, 14 e 15, o pastor está falando de gratidão, gratidão, né, e eu vou expressar algo que Deus colocou no meu coração, aqui nessa noite, sobre sentimento e gratidão, sentimento e gratidão, dó maior! Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado, mais um homem, um certo dia, me encontrou, e um alto preço pagou, e hoje liberto estou, hoje não sou mais escravizado, um homem chamado Jesus tem me libertado, liberdade Jesus tem programado, e vida nova tem dado, Sou feliz com Jesus ao meu lado, liberdade Jesus tem programado, e vida nova tem dado, Sou feliz com Jesus ao meu lado, era escravo, e vivia sempre cansado, na angústia, na angústia, na tristeza, subjugado, liberdade, eu não tinha, Cristo deu, por mim na cruz já morreu, e vida nova me deu, Hoje eu não sou mais escravizado, hoje eu não sou mais escravizado, Um homem chamado Jesus tem me libertado, Liberdade Jesus tem me libertado, e vida nova tem dado, e vida nova tem dado, sou feliz com Jesus ao meu lado, Era escravizado, e vida nova tem dado, e vida nova tem dado, Era escravo, e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado, Liberdade eu não tinha, Cristo deu, por mim na cruz já morreu, e vida nova me deu, Hoje eu não sou mais escravizado, porque, um homem chamado Jesus tem me libertado, Liberdade Jesus tem me libertado, e vida nova tem dado, e vida nova tem dado, sou feliz com Jesus ao meu lado, Amém, quem não aprendeu ainda? Amém, a maior, Amém, quem não sabe o hino? Quem não sabe, levanta a mão, Então o resto não está cantando por quê? Ele sabe, Eu sei, está muito alto, eu falei aqui, tá? Vocês não cantaram, porque não tem condição de cantar, agora ficou suave, Eu vou cantar, a última e o toro, olha que suave, Era escravo, e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado, Pode ajudar, Liberdade eu não tinha, Liberdade eu não tinha, Hoje eu não sou mais escravizado, Um homem chamado Jesus tem me libertado, Liberdade Jesus tem me libertado, Liberdade Jesus tem me libertado, E vida nova tem dado, Sou feliz com Jesus ao meu lado, Liberdade Jesus tem me libertado, E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Aleluia, você é especial Somos um povo especial Amém Eu quero começar dizendo assim, olha Jesus te ama Você vai dizer, eu sabia disso Amém Talvez você não saiba a proporção que ele te ama Não é verdade? Talvez não sabemos a proporção que ele nos ama Do que ele é capaz de fazer Por você, por causa do amor que ele tem É isso que às vezes nós não tomamos Às vezes consciência De ele ter feito Deixar o trono descer Para me resgatar Para te resgatar Me dê um motivo só Um só Para que Deus possa Eu vou lembrar, fazer uma retrospectiva Eu vou lembrar, certo dia eu fiz algo tão bom Acho que foi aquilo que ele veio me salvar Foi Nós não temos um sequer motivo Nada Foi a graça de Deus Por isso a razão Mas De mil vezes Para nós Sermos pessoas Agradecidas Feliz Eu sou grato a Deus Grato a Deus Pelas mínimas coisas Pelas mínimas coisas Grato pelas amizades Que Deus me deu Para eu poder te chamar de irmão De meu irmão Já pensou? Privilégio Não é? E mais agora E saber que eu vou voltar daqui E vou ter mais um número Grande de pessoas Orando por mim Não é maravilhoso isso? Então se nós Ficarmos O que vamos ficar? Vamos ter uma eternidade Para agradecer Mas o tempo que lhes resta aqui Faça isso Agradeça a Deus Agradeça a Deus Então nós vamos ficar de pé Irmãos Por favor É Eu vou ler Colossenses É onde eu anunciei E vou tomar uma segunda escritura Vocês não precisam abrir Colossenses capítulo 3 Versículo O 14 e o 15 O apóstolo São Paulo Diz assim Olha E sobre tudo isto Revesti-vos De caridade Que é o vínculo Da perfeição E a paz De Deus Para A qual Também Foste chamados Em um corpo Dominem Vossos corações E sede Agradecidos O mesmo Paulo Diz em 1 Tessalos 5 18 Orai Sem cessar Em tudo Dai graças Porque esta É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para convosco Essa é a vontade De Deus Bendito Pai Celestial Mais uma vez Nos inclinamos E pedimos A tua bênção Obrigado Por tantas Bênçãos Que o Senhor Tem dado a nós E continue Nos abençoar É o que pedimos No nome Do teu filho Jesus Cristo Amém Senhor Amém Podemos assentar Irmãos Que essa paz Reine em Vosso coração E sede Agradecidos A gratidão É uma emoção Você sabia disso? Que envolve Que envolve Um sentimento Esse sentimento Ele é Devido Ou direcionado A alguém Que fez Algo por você Um sentimento Que é dirigido A alguém Que fez algo Por você Acompanhado Por um desejo Claro Também De corresponder Aquilo Gratidão Há um poder Muito grande Na gratidão E quando nós Nos paramos Para pensar Para olharmos Aquilo que Deus Faz Tem feito Por nós Então nós Vamos receber Muito mais Diz o profeta Agradecendo Do que pedimos Eu vou citar A mensagem Vocês Conhecem Vou começar Com a mensagem E de dizer Aos discípulos 141 Salve engano Quando o profeta De Deus Disse Falando a respeito Dos sabiás Pode baixar Só um pouquinho Por favor Dos sabiás Ele diz assim Olha Você já observou Um sabiá Sabiá Esse laranjeira Né Canta Ele diz Você já observou Um sabiá Quando o dia Está rompendo Que começa Aquele clarão Nem o dia Chegou ainda Ele diz assim Olha Ele vira Sua cabecinha Em direção Da onde o sol Vai raiar E ele começa A cantar E ele começa A cantar Ele canta Ele canta Ele canta Parece que ele vai Arrebentar o seu peito Cantando E ele está Agradecendo A Deus Por um novo dia Que vai raiar E o profeta Segue dizendo Eu vou Estou citando O que ele diz Na mensagem Então ele consegue Segue dizendo assim Olha Aí você observa eles Olha eles Ele diz Você nunca viu Um sabiá Com pressão alta Com diabetes Ou andando De muleta Ele que diz Olha Porque eles são Agradecidos E aí ele diz Que tem aí Dois sabiás Conversando Diz assim O que será que acontece Com esses seres humanos Essas coisas Que chamam seres humanos Eles não devem ter um Deus Isso eles conversando Uma banda fazendo Eles conversando Eles não devem ter um Deus Igual a nós Que cuida de nós Eles são tão tristes Se referindo Se referindo o povo Aí fora Porque nós aqui Somos um povo Alegre Por que somos alegres? Por que que o cristão É alegre? Por que que o cristão Ele regozija Disse Paulo Até na tribulação Que isso é um paradoxo Você regozijar Nas tribulações Aí fora no mundo Quando a pessoa Está em problema Em angústia Algumas coisas Se essa pessoa bebe Quando ele entra Em contradição Num problema Muito sério Alguma coisa Se ele bebia Uma garrafa de pinga Por dia Ele passa a beber duas Se ele fumava Uma carteira de cigarro Ele passa a fumar duas Se você orava Só uma hora O que que acontece? Passa a orar mais? Passa a orar mais? Porque você sabe Você está certo Que Salmo 46 Se cumpre Nas nossas vidas O Senhor dos Exércitos Está Não é estará Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Ele é o socorro Bem presente Na hora Da angústia Uma coisa É você precisar E não saber Aonde buscar E o que fazer Essa é a condição Do mundo Nós temos As mesmas necessidades Passamos pelos Mesmos problemas Estamos na mesma Dimensão E aí o mundo E aí o mundo não entende Aquela vizinha Aquele vizinho seu Não entende Por que que essa mulher Coitada É uma sofredora Mas todo dia de culto Ela pega a sua bibrinha E passa Outros passam Suviando E vai pra casa De Deus cantar Vem pra cá Cantar E começa a cantar Eu amo Porque ele primeiro As pessoas não entendem isto Isto é um segredo Muito grande Porque só você sabe O que Deus fez Por você Você sabe Você se conhece Eu me conheço Nós nos conhecemos Mensagem de redenção Regozijo 64 O profeta diz Há 23 anos atrás No hospital judaico O doutor Morre Um O doutor Morre Me deu 3 horas Um dos Dos seus Melhores Cirurgião Aqui na cidade Me deu 3 horas De vida O homem chegou E disse Você vai viver Mais 3 horas Você não vive mais E ele diz assim E eu estou vivendo Hoje a noite Aleluia 23 anos se passaram 23 anos se passaram E eu estou vivo Hoje a noite Através da graça Não merecida O anjo de Deus Se colocou entre Mim E a morte O anjo se colocou Entre eu e a morte Para me proteger Oh e eu aceitei Oh e eu aceitei Captar isso O anjo se posicionou Em meu favor E eu aceitei O favor do anjo E hoje eu estou vivo Pela graça De Deus Oh louvado Seja o nome Do Senhor Ele é Maravilhoso Um coração Agradecido Não sofre Amnésia Não Pelo contrário Guarda em seu interior Os benefícios Do Senhor Salmo 103 Bendiz Ó minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiga O seu santo nome Bendiz Ó minha alma Ao Senhor E não te esqueças Não esqueça De nenhum É nenhum De nenhum É pequenininho É minúsculo É insignificativo Mas vem de Deus É bênção Vem de Deus É maravilhoso Não te esqueça De nenhum Dos seus benefícios De nenhum Eu estava dizendo Para a igreja O dia que você tem Aquele churrasco Gordo Aqui é comum Aquele churrascão Você dá graças a Deus O dia que tiver Só o ovinho Para fritar Graças a Deus Também Hã? Por tudo Dá aí Amém Está chovendo Graças a Deus O sal está quente Graças a Deus Está frio Graças a Deus Mensagem O Consolador 47 Nós podemos dizer Deus é um bom pai Ele tem cuidado De nós Ele dá roupa Para calçar Ele dá Para vestir Sapato Para calçar Ele te dá Ele diz assim Se já pode agradecer Pelo creme dental Que você escova os dentes O profeta falou isso E se você não tivesse olho O Consolador 47 Se você não tivesse pés Para andar Se você não tivesse ouvido Se você não pudesse falar Ele diz Tudo isso Ele te deu Para você dar glória Para você adorar Para você agradecer Agradecemos Pela bondade De Deus Agradeça A gratidão Move as coisas Tudo Não te esqueça De nenhum Ele é que perdoa Todas As tuas iniquidades E que sara Todas as suas Enfermidades Que redime Que redime a tua Vida Da perdição Que te coroa De benignidade E de misericórdia Isso é para quem? Para quem não esquece Os benefícios Que Deus faz Amém Para quem agradece Por aquilo Que Deus faz Você está agradecido? Amém Que farta a tua boca De bens De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a águia No Salmo 116 O salmista diz Que não tinha Se esquecido Daquilo Que Deus Havia Feito Pelo seu povo O salmista diz Em seu coração As marcas Dos efeitos De Deus Essa lembrança Trazia Gratidão Ao seu coração Eu estou Tão satisfeito Diz ele Que para mim É mais prazeroso Um dia Na casa do Senhor Do que mil Fora Eu prefiro Ele disse assim Ser um capacho Na casa do Senhor Sabe o que é o capacho? Aquilo que você entra E passa o pé nele ali Para tirar a poeira Do que estar Em qualquer outro lugar Sem a graça De Deus Me protegendo Me amparando Aleluia Ele é que faz Ele tinha Ele tinha isso No coração Aí o profeta Termina dizendo E em gratidão Pela graça De Deus Eu ganhei Meio milhão De almas Para Cristo Hoje à noite Meio milhão De almas Para Ele A gratidão Tem o poder De alegrar o coração A vontade De Deus É que Em meio Todas as circunstâncias Demos graças Demos graças a Ele Foi o que a Bíblia diz Dê graças ao Senhor Dê graças ao Senhor Salmo 116 Estou lendo Porque Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre Ele o salvou Por causa do Seu nome Para manifestar o Seu poder Ele repreendeu O mar vermelho O salmista começou A dizer para o povo Dê graças ao Senhor Porque Ele merece O Seu louvor Oh, Ele fez algo grande Manifestou o Seu poder Repreendeu o mar vermelho Esse mar secou E Ele os conduziu Pelas profundezas Como por um deserto Deus fez isso Salvou das mãos Daquele inimigo Que te odiava Das mãos do inimigo Ele te resgatou E afogou todos eles Lá no mar Ele está dizendo Ele te salvou Da mão daquele inimigo Daquela enfermidade Daquele problema Daquele mal Que nós nem sequer percebemos Não percebemos Às vezes vamos ao médico Faz uma consulta assim Vamos ter que fazer um exame Porque o caso é sério Aí daqui um pouco Está um pedido de oração Da irmã Irmã fulano de tal Pede oração Da igreja O pastor vem e ora Os irmãos oram O irmão pede oração Vai passar por exames amanhã Aí chega lá O médico faz o exame E olha E diz assim Acho que houve um engano aqui Houve um engano Não tem nada Engano Houve um engano Deus entrou em ação Tirou Fez a obra Ele faz Ele te livra do inimigo Da enfermidade Não é engano É Deus que entrou em ação Essas coisas nós não vemos Nós agradecemos pelo que nós vemos Mas maiores são as que nós não percebemos Muito maior Acidente que Deus nos livra Você anda 60 centímetros da morte Nessas estradas Mas o anjo do Senhor se coloca Entre você e a enfermidade Entre você e a morte E não deixe Milagres O que aconteceu? Meu Deus Nem acredito A gente fica até A gente é inquieto Eu nem estou acreditando Que aconteceu isso Às vezes a gente se importa assim Não estou acreditando Que aconteceu isso Não pode acreditar Pode acontecer muito mais Do que isso Deus pode te transportar Deus pode te ocultar Quando o inimigo vem Ele alvora a sua bandeira Contra ele Para quê? Para nos proteger Nós somos agradecidos por isso Ele tem o poder de fazer isso A gratidão cura O profeta de Deus Estava agradecendo a Deus Senhor, obrigado Senhor Pela vida de José do Egito José do Egito Vamos aqui Vamos parar um pouquinho O que José do Egito fez por nós? Por nós Vamos pensar assim Nada José do Egito fez Pelo povo do Egito Certo? Ficou o testemunho Mas fazer O irmão Banda começou a dizer Senhor, obrigado por esse homem Que socorreu aquele povo Ele não deixou a nação toda morrer Não deixou aquele povo morrer de fome Mas que homem que foi esse José? O profeta começou a agradecer Para a vida de José do Egito Deus falou assim Ah, você está grato para a vida de José? Então eu vou te dar um José também A irmã Banda nem podia conceber filhos Gratidão Gratidão gera bênçãos Gratidão faz chover dos céus Em seu favor Dois meses O pastor Foco está nessa casa Que coisa linda Que lugar maravilhoso Né? Que graça Que coisa Tudo em outro Que lugar próprio Para Deus abençoar Para Deus curar Para Deus salvar Eu vou te dar um filho Eu vou te dar um filho José Estava agradecendo Pelo José do Egito Lá Pelo que José foi Vocês me entenderam Que eu disse que por nós Hoje aqui Que ele fez lá Ficou como testemunho Entendeu? O irmão Banda está tão grato Porque ele ficou feliz De ver o povo ser socorrido E não passou fome José socorreu aquele povo No tocante do material ali E Deus falou assim Eu vou te dar um filho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando Deus te dá algo Irmão Ainda que ele fosse significante Pega aquilo E vibra com aquilo Vibra, vibra, vibra Glória a Deus 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 Eu trago em minha lembrança Quando eu era criança Talvez eu tinha Os quatro anos de idade No sítio A mamãe ia para a cidade Para o dentista na época Eu tinha quatro anos Faz cinquenta anos Atrás E eu lembro que tinha um ceguinho Que pedia esmola Na calçada Eu lembro disso direitinho E aquele ceguinho Ele cantava Ele pedia esmola cantando Ele dizia Uma esmolinha Por favor Pouco com Deus vale muito Muito sem Deus vale nada O pouco que vós me der Eu trago de mão fechada Ele pedia esmola Para quem estava passando Aí passava o outro Ele dizia assim Uma esmolinha Pouco com Deus vale muito Muito sem Deus vale nada O pouco que vós me der Eu trago de mão fechada Quer dizer O pouco Com Deus Vale muito Glória a Deus Glória a Deus É agradecendo Que nós recebemos mais É agradecendo Que nós recebemos mais Você já tem uma experiência Você está fazendo tudo Para um filho Se ele reclamando Você está fazendo Ele está reclamando Já teve essa experiência O pastor está bom Levar uma sua Rapaz Você faz pelo filho Faz Ele está só reclamando Reclamando Mas quando começa a agradecer 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 Você vai Vai se compadecendo Ele te salvou Nos livrou Da mão do inimigo Aí O nome de Jesus Agora 64 Você é salvo Porque Deus te salvou Pela graça E você faz Essas coisas Somente Em gratidão Viemos aqui Para agradecer A Deus Se você tem bênção Se você tem uma necessidade Agora Se você está passando Por um momento Que não precisa ser profeta Para dizer Que tem pessoas aqui Com problemas Não precisa ser profeta Temos problemas De ordem Talvez Todas elas Talvez uma enfermidade Talvez alguma contradição Talvez algum pensamento Talvez algum complexo Talvez alguma dificuldade Talvez alguma coisa Que você tem no seu coração Agradeço Só por você estar aqui O resto Deus vai cuidar disso Deus está cuidando Deus cuida Ele fez isso Por você Agora observe isso A coisa somente É em gratidão E decência Comum A decência comum Dirá isto Você faz Essas coisas Em gratidão Gratidão Tem o poder De mudar A circunstância Provérbios capítulo 3 Se formos capazes De ver A mão de Deus Na circunstância Seremos capazes De ser Grato pela obra Que Ele faz Por nós Sim Gratidão Tem o poder De trazer De fazer as coisas Acontecer Oh sim Deus é tão grande Deus é tão grande É tão poderoso Nós ouvimos cantar aqui Eu vou seguir Eu vou confiar Eu vou perseverar Cadê a mãe do Senhor Cadê onde a senhora está Irmã levanta a mão Lá Eu estava ouvindo Quatro anos Sentada sozinha Assistindo um culto Dá uma olhadinha Agora aí Para a senhora ver Está certo Que nem todos Vão ficar aqui sempre Mas na memória A senhora vai ficar Quem sabe A resposta da oração Da senhora Senhor Senhor Vinha mais alguém Para cantar comigo Para congregar comigo Aí O povo aí Para congregar com a senhora É Deus Deus faz coisas Maior do que nós pensamos E ele vai fazer Algo mais aqui Para você Oh sim Anos atrás Lá embaixo No sul Quando eles Apanhavam As pessoas de cor E vendiam Como escravos Aquilo nunca foi Correto Não senhor Deus fez O homem O homem fez Os escravos Ele ouvi 63 Eles passavam Por ali E eles Eram Pessoas Muito forte Muito forte Deus Deus Nunca fez Os escravos Observe isto Agora Você jamais verá Você jamais verá Uma pessoa contente Murmurando Ou um descontente Agradecendo Se não há contentamento Pelo que Deus tem dado Ele não pode multiplicar Seria incoerente Com a natureza de Deus Ele continuar Nos dando algo Que nós não desejamos receber Ou pelo que Nós não somos gratos Seria algo incoerente Da parte de Deus De Ele fazer isso Agora Eu recordo De um tempo atrás Aqui em Linóis Eu estava em um museu E vi um velho Homem de cor ali E com um pouquinho De cabelo branco Em redor da sua cabeça Aquele homem de cor Vocês conhecem a história Um pouquinho De cabelo branco Em sua cabeça Irmão Um coração agradecido Deve celebrar Gratidão a Deus Em todos O momento Em tudo Dar graça Não significa Dar graça Pelas coisas ruins Que nos aconteça Ao contrário É louvar Ao Senhor Deus Com alegria Sabendo Que Ele Ele é poderoso Para transformar A coisa ruim Em coisas boas E fazer chover Onde não há nada Deus pega o nada E faz tudo Vai passar Eu sei que vai passar O Deus que me abençoou ontem Vai me abençoar hoje O que me abençoa hoje Vai me abençoar amanhã Porque Ele é o mesmo ontem Hoje E eternamente Gratidão Esse é o assunto Aquele velho Com uma orelhazinha De cabelo branco Na cabeça Uma bela diz assim E Ele estava ali E Ele estava olhando O museu E de repente Ele parou Olhou Aqui eu disse Sentimento Precisamos de ter Sentimento Com as coisas Sentimento E gratidão E Ele começou A olhar Parou Olhou E Ele deu Uns passos Para trás E começou A chorar As lágrimas Rolavam Por sua face E Ele estava Orando E eu observei Um homem Em um museu Chorando E orando E eu observei Por alguns poucos minutos E eu me aproximei Dele e disse Como vai tio E Ele disse Como vai E eu disse Eu sou um ministro E eu disse Eu gostaria De saber Por que você Estava orando O que aconteceu O irmão Brana Nesse tocante aqui Ele estava indiferente Com aquele acontecimento Vocês estão compreendendo? O irmão Brana Estava indiferente Por quê? Porque o irmão Brana Não estava envolvido nisto Aí onde entra O sentimento O irmão Brana Não estava O irmão Brana Estava passeando Por ali Como velho de cor A diferença Do velho de cor E do irmão Brana Que O irmão Brana Nunca tinha sido escravo No tocante natural Certo? Então eu disse Eu disse Vem aqui Ele disse Vem aqui Ele disse Como vai? Como vai? Eu disse Por que foi que o senhor Estou ministro E tal Orando e tal O que te emocionou? Ele me disse Vem aqui E ele olhou Para baixo De um pequeno vidro E lá estava Um vestuário E eu disse É É umas roupas É É umas roupas Eu vejo Nada O que se passa? O que é que tem Que possa te pasmar? Isso não faria com que Um homem Pulasse para trás E fizesse Uma oração? Principalmente Umas roupas E ele disse Mas veja Eu ainda tenho aqui As marcas De uma correia De um cinto De escravo Ao redor de mim Disse Veja Está aqui E ele disse assim Ali está O sangue De Abraão Linco Naquelas roupas O sangue De Abraão Linco Tirou Aquela correia De escravo De mim Ele disse assim Não se emociona Você também Com isto? Perguntou Para o Mombrando Só que o Mombrando Não tinha aquela dor Que ele tinha Porque não estava Envolvido naquilo Porém Ele disse Olha E ele Essa roupa É de Abraão Linco E isso foi necessário Ele derramar o sangue Para tirar O cinto De escravidão De mim Eu voltei E disse Se o sangue De Abraão Linco Entusiasma Um escravo Por ter tirado Dele Oh O que deveria Fazer o sangue De Jesus Cristo Quando É pregado Em seu poder Nesta igreja Que clama Por nascido De novo O que deveria Fazer o sangue De Jesus Se o sangue De um homem Aleluia A gratidão Tem o poder Quando ela É expressada De todo o coração Ela tem o poder De ser silencioso De construir Grandes coisas Gratidão Gera multiplicação Quando agradecemos As coisas São multiplicadas Jesus estava Com uma multidão De pessoas Num lugar Muito remoto Certa vez E ele Propositalmente Disse aos seus discípulos Lê comida Para esse povo Gente Depois de não sei Quanto tempo Andando Para um lugar Deserto E o povo Acompanhando Porque sabia Que onde estava Jesus Tinha milagre Lá comida Para o povo Dizse O senhor Nem que nós Tivesse dinheiro Não tinha pão Para comprar Aqui Para esse povo Todo Aonde Aí André Disse assim Olha Aí falou Dá para vocês Comer para eles Não temos nada Mas ninguém tem nada Nada Você não tem nada O André Tem um menino Um garotinho Que tem Cinco pães E dois peixinhos Não é um pão O tamanho daquele Que eu vi O irmão cortando Não Desse tamanho Porque um menino Não ia levar Cinco pão Daquele tamanho Para um lanchinho Para ele Não é verdade Eu que estou falando Essa é a diferença Não era pão bengala Era cinco pãezinhos Para um lanche De um menino Por mais que ele comesse Não precisava de pão Desse tamanho Aí Jesus Pega e fala assim Chama o menino aqui Eu penso que Olha que Jesus Chamou aquele menino E ele veio Todo entusiasmado Ele veio Todo entusiasmado Quando Jesus Chama você É porque ele tem algo Vai surpreender você Com alguma coisa O menino chegou Com um boinalzinho dele Jesus falou Preciso disso aí Eu preciso disso Que você tem aí Vocês estão entendendo Eu preciso do que você tem O que você tem É pouquinho Mas ele está Para disponibilizar Para Jesus Esse pouquinho Dá para agradecer E ser fiel Com esse pouquinho Dá Então Deus Vai te surpreender Com esse pouquinho Que você tem Eu preciso Menino Entregou para Jesus A bíblia de Jesus Pegou e fez o que? Deu graça Deu graça Ele agradeceu Pelos cinco pães E pelos dois peixes E falou Para o discípulo Manda o povo Se assentar aí De cinquenta e cinquenta E vocês começam A levar pão E carne Para esse povo aí E Jesus começou A enfiar a mão Naquele boinalzinho Do menino E ponhava na cesta E quem sabe Alguém falava assim Só tem cinco Pegou mais um Só tem três E pôs ali e foi E pegou mais um Só tem mais dois E mais um Só tem mais um E quando pegou Acabou E Jesus não parou De tirar mais Não acabou não Com Jesus não acaba Ele é a fonte De todas as coisas Não findou Alimentou Quinze mil pessoas É assim que Deus faz Ofereça a Ele Que você tem De coração E dê graças a Ele Poderíamos poderar Tantas coisas aqui Que nós às vezes Não agradecemos E é porque somos mal É porque é um segredo Agradecer é segredo Passa a agradecer Fica uma semana Uma semana Sem reclamar De nadinha Nadinha Só agradece Só agradece Não serve uma coisa Você vê o que vai acontecer Se eu não tiver nada Para agradecer Passa a agradecer Para o seu pastor Eu agradeço Para o meu pastor Eu agradeço Para o meu pastor Agradeço Para a igreja Eu agradeço Não, vai agradecendo Para quem toca Para quem canta Comece a agradecer Pelos filhos Pela esposa Pelo esposo Pela família Pelo trabalho Pelo patrão Oh As coisas vão ficar diferentes Sim Você pode ter certeza disso O descontente O descontente Deprecia As bênçãos De Deus Mas o contente Que vem Pela gratidão Dá ao Senhor Ocasião Para nos dar Porções Ainda maiores Mensagem Sem dinheiro Sem dinheiro Sem preço 105 Parágrafo Todos que nascem De novo Tenham um coração Agradecido Ele disse Eu me lembro Certa vez Que havia ali Na encosta Um velho Casal Muito pobre Eles eram tão pobres Que eles não tinham Eles só tinham Para conseguir O alimento Para o mês Ou para o ano Não tinha mais nada E o seu filho Nasceu Com sérios problemas Nos olhos E aí Então Ele sabia Que uma cirurgia Poderia Resolver O problema Do pequeno Beni Porém Os pais Não tinham dinheiro Para poder Enviar o Beni Para poder ir Para o médico E fazer a cirurgia Dos seus olhos E uma mãe Diz assim Mas aquele ano Os vizinhos Eu acho isso lindo Belo demais Mostra o que faz A unidade Os vizinhos Todos Aquele ano Se ajuntaram E trabalharam Um pouco mais Isso fez uma mensagem Tão profunda Eles trabalharam Um pouco mais Cada um deles Plantou um pouquinho Mais Se eles plantaram Um pouquinho mais Eles ficaram Um pouquinho mais No sol quente Eles suportaram Um pouquinho mais Da fadiga Isso implica em dizer Em orar um pouquinho mais Em velar um pouquinho mais Em agradecer um pouquinho mais Em fazer um pouquinho mais De força Todos se ajuntaram E quando chegou Na safra Colheram E pegaram Aquele aqui Do esforço a mais Pegaram o pequeno Beni Colocou no trem Mandou para o médico O menino não via Era cego Ele via as crianças brincar E ele não podia brincar Ceguinho Levaram para o médico Os médicos fizeram a cirurgia Com sucesso E vem voltando O pequeno Beni Para casa E o profeta diz assim Quando ele foi descer Na estação O condutor do trem Diz assim Filho Que bom Você está vendo Filho Sim Quanto custou a operação Eu disse Não sei Eu não sou capaz De te dizer Quanto custou A operação Mas eu sei dizer Que eu estou Tão agradecido Por agora poder Ver a face Daqueles que pagaram O preço Para que hoje Eu posso ver Oh quanto custou O preço De eu poder ver hoje De eu ser um salvo De eu ser mais escravo Eu não sei Mas eu estou feliz Porque eu vou ver O rosto dele Uma manhã dessa Que pagou o preço Para que hoje Eu posso ver O preço Para que você Passe ver Aleluia Você vê Por que ele fez Algo por você Gratidão Por chegar no seu Guarda roupa O seu lenço Está assim Passadinho Abre a dispensa Está quase vencendo Coisa lá Está assim Eu não é irmão Quem aqui está Preocupado O que vai comer Amanhã no almoço Porque não tem O que fazer Ninguém Meu Deus Deus tem sido Tão bom Para nós Ele é maravilhoso Quando você chega Está tudo ali Tudo certinho Mas às vezes Mas às vezes As contradições Da vida Nos apanha Numa encruzilhada O irmão chegou Para o pastor E disse Pastor Eu preciso Da sua ajuda Pastor Fala Ele já estava Meio bêbado Bebendo Ele disse Pastor Eu não aguento mais Eu já estou bebendo Eu já perdi a fé Pastor Lá em casa Não tem mais jeito Pastor Eu não dou mais conta A minha esposa Só reclama Meu filho mais velho Com as drogas A minha filha Pastor Eu tenho três filhos O meu caçula Foi expulso da escola E a coisa em casa Não está boa Pastor E eu preciso saber Eu vou dizer algo aqui É como É só por causa Do que eles falam Das pessoas Então eu vou Colocar um personagem aqui E ele disse Pastor E a coisa lá em casa Está tão Agora para piorar A minha sogra Vem morar comigo Pastor Tem três meses E oito dias Que ela está morando em casa Pastor O pastor falou assim Irmão Eu já sei o que está acontecendo Na sua casa Foi isso que eu queria saber Eu tentei Mas não consigo É que lá na sua casa Tem um lá que é Jesus E você está maltratando ele Você vai lá E descobre Quem é Jesus Na sua casa E para de maltratar ele Passa a agradecer a ele Você está maltratando Ele saiu Até uma altura Pensou Não ela em casa Pastor Torceu e errou o endereço Porque na minha casa Não pode Jesus curava Todas as doenças Minha esposa Tinha todas as doenças Jesus O meu filho O meu filho mais velho A única coisa Que parece por Jesus É o cabelo comprido Não parece com nada Com Jesus Jesus aos doze anos Ele ensinava Na sinagoga Meu filho Foi expulso da escola E ele ficou pensando Meu Deus Quem será Jesus em casa Quem será Quem será Ele foi para o serviço Um dia Quando as coisas estão assim Comida não sai na hora Roupa não sai lavada Não tem nada Coisas arranja tudo Ele ia para o serviço E voltava Meu Deus Quem será Jesus Quem será Quem será Mas se ele falou que é Tem alguém Tem Um dia Como sempre Rotina dele levantar Cinco da manhã Para fazer a comida E o café Para levar para o serviço Ele fazia Ele fez o café Pôs na garrafa Arrumou sua coisa E pegou um copo Encheu de café Quentinho E foi E bateu na porta Onde estava a sogra Dormindo Oi Quem é Eu Quem Fulano O que você quer Um cafezinho Para a senhora Nessa altura Não existe confiança Mais A confiança Acaba Tudo acaba Então a pessoa Assim Para mim Toma um golo primeiro Então vai ter veneno Ela tomou o café Ele foi para o serviço No outro dia Ele fez a mesma coisa De novo Fez o café Preparou a comida Preparou o café Para ir Pegou o café Levou a água Tomou Terceiro dia De novo No quarto dia Quando ele levantou O café estava na mesa Preparado Tudo estava pronto A coisa começou a fluir Um diálogo Outra vez Na casa Começou um Entrar em defesa Do outro Agora E um falava Para o outro E quando o pai Estava fora Saia para trabalhar A mãe dizia assim Para os filhos Meus filhos Sabe por que papai Está bebendo Sabe por que papai Está tão assim É porque vocês Não agradecem Pelo que o papai Faz aqui em casa Você nunca disse Que o papai É o seu herói Ele sai com chuva Ele sai com sol Ele sai com calor Para trazer o pão Aqui para dentro E você nunca disse Que ele é herói Nessa casa O pai chegou Para dizer Para os filhos Sabe por que mamãe É tão doente Sabe por que mamãe Tem que tomar Tantos remédios É porque ela faz Tanto nessa casa Ela amanhece Trabalhando E a noite Ela está trabalhando Sem contar As vezes que ela Levanta de noite Para ir lá Te cobrir Se está frio Ver se o pé Não está te picando Para ver se você está bem Você nunca disse Que ela é uma heroína Que ela é melhor cozinheira Você nunca disse Para ela Só sabe Quando queimou a comida Só sabe Quando o sal Passou Você não agradece Ela dizia Para ele Sabe Fulano Por que que Juninho Tirou nota vermelha Na escola Você nunca disse Para ele Que ele é capaz Meu filho Eu confio em você Você é capaz Nunca fazemos E um belo dia O pastor Teve a grata satisfação De ver a família Toda se assentar Na segunda fileira Do banco Da igreja Todos reunidos Porque começou O diálogo Outra vez Agradecer Gratidão É a que abre É a torrente Que abre As portas Das bênçãos Para você Para nós O que precisamos Irmãos O que precisamos É fazer diferente Diferente Eu estou fazendo Só do meu jeito Deus cuida Suas habilidades Não contam Para Deus Minhas habilidades Não contam Para Deus Pedro pescou A noite toda Pescou Pescador De profissão Pescava Por profissão Precisava de ganhar Para poder alimentar Pescou E não pegou nada No outro dia Chega Jesus A Bíblia diz Que Pedro Estava lavando as redes Esse lavar as redes Significa Sabe o que? Aquela tentativa Que nós Temos de fazer Frustramos E nós ficamos Magoados Ficamos feridos Ou enquanto não Buscando alguém Algum culpado Por nosso fracasso Aquilo vai gerando As redes Aquelas coisas Ele julgava a rede Não pegava nada Mas vinha algumas coisas Galha Algumas coisas Enroscado E aquilo que é pescador Sabe tem que tirar Porque aquele enferruje A rede As vezes nós tentamos Com tudo que está em nós Fracassamos Ficamos assim Frustrados Tem que limpar A rede Limpar o coração Deixar Senhor Aí Pedro chegou Pedal Jesus chegou Pedro limpando as redes Talvez pensando Talvez pensando Meu Deus Jesus chegou Cumprimentou Diz Pedro Vamos pescar Vamos pescar O que você diria Para Jesus? Senhor Nós fomos para o mar De Tiberias Porque esse mar aqui Não tem peixe Eu pesquei a noite toda Aqui Não tem nada Aí Pedro Entrou no bar E foi com Jesus Jesus falou assim Pedro Lança a rede agora Do outro lado Ele falou Sobre a tua palavra Eu vou lançar a rede Esse do outro lado Jesus disse Faz diferente Você está fazendo Só de um jeito Lança do outro lado Agora Então sobre a tua palavra Eu vou lançar E a Bíblia diz Que pegaram Pegaram naquela noite 153 Grandes peixes Vamos ficar de pé Nós vamos Fecha os seus olhos Pensa nisso Sentimento e gratidão É o sentimento Que tem dentro de você Agora Eu quero mais E mais De Cristo Eu quero mais Do seu poder Eu quero mais Da sua presença Eu quero mais Do seu Viver Aleluia Você tem o sentimento Você disse Vem agora Continua tocando Irmã Um sentimento Alguém que você Poderia ter Dito pra ele Pra ela Eu admiro você Você é tão Você é tão Delicado Do que você faz Tão dedicado E você nunca Falou isso Pra ela Por quê? Por quê? Pra ele Talvez a irmã Vem aqui E canta um hino Depois ela nunca Mais canta Porque ela acha Que Você nunca Foi Diz Irmã Deus te abençoe Obrigado pelo hino Que você cantou Pra nós Fala isso Isso pode Mudar Mudar O destino A vida De uma pessoa Eu quero mais De Cristo Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Amigo Aleluia Eu vou orar Encerrando Eu dou uma oportunidade Pra você Se você sentiu Mesmo O seu coração Seu coração Está aí Fervendo Você está Se foi pra mim Eu preciso ser mais Grato a Deus Agradecer mais Portanto Vem esse sentimento No seu coração Você levante A sua mão Onde você está Eu vou orar Com a permissão Do pastor Se quiser vir Aqui no altar Também Não é filho É só Algo específico Aquilo que Mexeu com você mesmo Seu coração Meu Deus Eu quero ser mais Grato Pelo que Deus Fez por mim Então você está Com esse sentimento Se não com a sua mão Levantada Quero agradecer Pela minha família Agradecer por esta igreja Agradecer por esta igreja Pelas roupas Pelo alimento Pelo remédio Se eu levanto Se eu levanto as minhas mãos Juntamente Com esses irmãos Porque eles creem Se eu levanto as minhas mãos Que você possa Nesse momento Senhor Abrir a janela Dos céus Tirar Senhor Todo Todo sentimento A gratidão Pode tirar O sentimento De depressão De angústia E o medo Do pavor Medo do amanhã Em segurança Sustenta Pai Vai de encontro Agora A necessidade Desta irmã Deste irmão Com relação A saúde dele A saúde dela Senhor Senhor É o grande curador Ó Deus Bendito Fortaleça-nos Sustenta E nos ampara Continue Ó Pai Cuidando desse ministério Ó Deus Desse ministério Aqui local Senhor Abençoe A saúde Do pastor Wanderlei Dando a ele Sempre ânimo Para levar Esta mensagem Juntamente Com os seus Eu te peço Isso para honra E glória Em teu santo E bendito nome Pai Amém Senhor Jesus Amém Te agradecemos Por sua bondade Glória a ti Glória a ti Senhora a ti Senhora a ti Senhora a ti Senhora a ti E as vossas almas Se abrem o pão da vida O pão da vida, aleluia Creia na sua bênção As almas se alimentem No pão da vida, aleluia Que é Jesus O pão da vida, aleluia Por sua vontade Glória a ti Glória a ti E agradecemos Por sua vontade Glória a ti Senhor Jesus Que as vossas almas Se alimentem O pão da vida O pão da vida Que as vossas almas Se alimentem O pão da vida Que as vossas almas E é Jesus Graças a Deus Graças a Deus Aplausos 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 Aplausos